Que legal, que legal. O que que você pode falar um pouco sobre, na sua concepção dessa mudança de 2012 a 2021 na cafeicultura de Rondônia, que todo mundo fala assim, cara, o que que tá acontecendo, que muita gente ainda acha, ainda não acredita, né? Não, não pode, vocês têm tão pouco tempo, não vou falar seis anos não, só fazer sete, pior ainda, vou falar oito anos, né? Porque o pessoal fala, não pode, os caras aumentaram a quantidade de estanda, produzir café de bebida, né? O que que vocês viram? Vocês tiveram uma participação muito grande nisso também. Tivemos também, né? Claro, o grande mérito dos agricultores, que a gente não pode deixar aqui de citar de maneira alguma, que é quem faz a diferença, que é quem tá na luta do dia a dia, né? Que é, quem sabe aonde dói o calo com o agricultor, mas nós tivemos a nossa contribuição também. É, eu acho que o Jair já falou um pouquinho outro dia aqui, sobre uma breve história, uma breve historinha, do que a gente chama hoje os robustos amazônicos. De onde que surgiu isso, né? Eu falei do doutor Wilson Veneziano, ele trouxe, o que que acontece? Quando a cafeicultura começou, começou com a parte arábica e depois vieram os capixabas fazendo os pandilões. Beleza. O doutor Wilson Veneziano, que era paulista, ele foi no IAC e trouxe os materiais de robusta pra dentro da Embrapa. Isso na década de 70 ainda, o experimento piloto, mas em 1981 foi a primeira introdução grande de robusta que ele fez aqui no estado de Rondônia. Lá na Embrapa, nós temos essas plantas até hoje lá, com 40 anos de idade, essas plantas de robusta. O que que acontece? Durante as décadas de 80 e 90, teve esse, vários ciclos de doação de semente, de venda de semente. E aí essas sementes saíram da Embrapa, lá de Ouro Preto, saíram tanto sementes de conilon, quanto sementes robustas, e essas sementes, naturalmente, saíram cruzadas, ou foram se cruzando no campo. Foi daí que surgiu o zíper que nós chamamos hoje de robustas amazônicas. A partir desse material cruzado, os conilões do Espírito Santo, com os robustas vindo do IAC, que vieram pra Embrapa, surgiram esses zíper que hoje nós denominamos de robustas amazônicas, que foram selecionados pelos produtores. Agora, tem uma curiosidade interessante. A Embrapa começou a trabalhar com a parte de clonagem, ainda na década de 90, 95, 96. E na época, o falecido também, Milton Messias, junto com o veneziano, e a equipe de Ouro Preto, iam nas propriedades selecionar plantas. Então, eles perguntavam aos produtores, qual planta você acha legal, qual planta você acha que é mais produtivo, que o produtor conhece, né? E aí, foram marcando plantas, clonaram essas plantas, e em 1998, levaram essas plantas pra dentro do campo experimental da Embrapa. Era um campo, que a gente chama de 153, porque sobraram 153 genóticos, né, clonais dentro daquela área. 153 clones ficaram nessa área. Mas o mais curioso, Marcel, é que quando eles estavam fazendo a reproduxão, geralmente, em propriedade de capixavas, os capixavas não gostavam de robustas. Não gostavam das plantas de robustas. Por quê? Crescia muito, era muito duro de colher, né? Então, preferia o cornilão. E o seu Wilson Veneziano brincava o seguinte, esse monte de capixaba burro não sabe o que é bom. Porque ele gostava de robusta, né? Então, ele falava, esse monte de capixaba burro não sabe o que é bom. Mas, bom, pegou os cornilões, trouxeram pra dentro da base o nosso material de cornilão. E, durante esse processo, é claro, muita gente também aprendeu um pouco de técnica de clonagem, porque existia capacitações em termos de clonagem nessa época. Aí, o que que acontece? Que de 1998 a 2013, foi quando trabalharam o material que foi lançado, que é chamado BRS Ouro Preto, né? Foi a primeira variedade da Embrapa registrada pra Rondônia. No Brasil, na verdade, né? E essa variedade era estritamente de cornilão. Por que que ela era cornilão? Porque o capixaba gostava de cornilão. Tudo quanto era aí, não foi tirado fora. Vamos ficar só com cornilão. Quando a variedade chegou em 2012 pra 2013, o gosto do freguês já tava... É outro. Já não se queria mais o cornilão. Porque sabia da superioridade desses materiais a robustado. Então, o que que aconteceu? Você perguntou de 2012 pra cá. Aí, eu cheguei em 2011, isso já tava acontecendo, já tava mudando já, né? O que que aconteceu? É que descobriu-se a técnica de clonagem e testificaram os clones. Mas é importante a gente colocar sempre o seguinte, Marcelo. Não foi somente os clones que fizeram toda essa diferença. O manejo teve uma contribuição muito grande. Redução de espaçamento, poda, irrigação, adubação. Clone sozinho não faz milagre. Então, esse processo todo de clonagem, né? De manejo. Depois, essa parte desse trabalho de qualidade de bebida. O Henrique Anastasio, outro que você tem que convidar pra poder falar um pouco aqui também. O Henrique Anastasio, que é quem trabalha com qualidade na empresa, ele puxou essa parte de qualidade desde 2011 com eventos. Eventos tentando motivar o pessoal a fazer qualidade, né? Inclusive, o protocolo de robustas finos, que foi lançado em 2010. Já em 2011, a gente já tava aqui, já tentando trabalhar com ele aqui. Então, isso tudo foi contribuindo pra que desse essa revolução toda que nós estamos vivenciando aqui hoje no estado de Rondônia. E aí E aí